Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff anuncia hoje medidas para reduzir o custo da energia elétrica em todo o país. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Carolina Monteiro, que tem as informações. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. No pronunciamento do Dia da Independência, a presidenta Dilma Rousseff já havia adiantado que o valor da conta de luz vai cair. No caso das indústrias, essa redução é em média de 28%. E no caso das casas, essa redução será de 16,2%. As novas taxas começam a valer a partir do próximo ano. De acordo com a presidenta, isso não é só bom para os consumidores, mas também traz competitividade para o setor produtivo e também vai evitar demissão de empregados. Bom, o anúncio será logo mais às 11 horas. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre o anúncio da redução nas tarifas de energia elétrica. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música